Bom, nós estamos aqui com o Rinaldo Luque, presidente do Conselho do Clube Atletico Patrocinense. Rinaldo, os estudos para o início aí da SARP do Clube Atletico Patrocinense foram iniciados e o Conselho vai ter que analisar. Como você está vendo essa proposta? Que pé está essa questão? É, eu, como presidente do Conselho, eu estou vendo com bons olhos, entendeu? Eu acho que hoje, para a maioria dos clubes, tanto do interior como das capitais, a única saída vai ser a SAF. Então, nessa primeira reunião que tivemos com esse grupo, foi bastante produtiva, né? Eles apresentaram o projeto deles, a gente falou dos nossos, agora eu, como presidente do Conselho, e o Tata, como presidente do CAP executivo, a gente deu carta branca para eles promover esse estudo, ver o que o CAP tem para oferecer, eles vão dar uma pesquisada aqui com o CAP tem, né? Hoje, praticamente, a gente não tem nada para oferecer para eles, temos a marca. E a nossa marca, a gente entende que é muito valiosa, pelo CAP ser o único representante aqui do Alto para o Naíba na primeira divisão. Então, a gente está bastante convicto que essa parceria tem tudo para dar certo. Bom, e há de se ressaltar, né, o Rinaldo, não só o seu trabalho como presidente do Conselho, mas de diretores abnegados que trabalham dia e noite, colocando dinheiro do próprio bolso para manter o CAP. É verdade, isso aí está ficando um pouco já desgastante, né? Porque hoje, não é vergonha falar, mas se a gente tem que fazer um almoço na República, a gente tem que sair correndo atrás de recursos. E está ficando sobrecarregado só para duas, três pessoas fazerem isso. Então, a SAF, eu acho que eu vejo com bons olhos, porque, às vezes, a crítica, ela vem de muita gente, mas a hora de ajudar mesmo, são poucos que estão ajudando o CAP, entendeu? Então, a gente vai torcer para que dê certo, para que eles venham fazer uma proposta para a gente, e a gente possa firmar essa parceria. Deixando bem claro que a gente não está vendendo o CAP. O CAP, ele não vai sair da cidade, ele não vai trocar o mascote, não vai trocar as cores, apenas vai ter um investidor que queira investir no futebol do CAP. Então, a gente está fazendo um bom trabalho na série D, quem sabe a gente sobe para a série C, e o nome do CAP ainda vai ser mais alavancado, e não só o CAP, nem a cidade do patrocínio. Então, fica aí o apelo para os demais conselheiros, que na próxima reunião que a gente marcar, para eles irem. Não adianta falar, ir representando, ah, eu estou representando, representando um número tal de conselheiros, não, a gente quer a pessoa dos conselheiros lá, cada um representa a si mesmo.